E aí pessoal, beleza? Vou fazer uma videoaula aqui hoje explicando como é que funciona a recursão. Bem, a recursão, pela própria definição da palavra, é uma função que chama a si mesma, com o objetivo de resolver algum problema. Mas por que utilizar a recursão? Recursão é muito bem utilizado em situações em que você quer resolver um problema, e esse problema é composto de subproblemas menores. Então a recursão é uma boa ferramenta que ajuda a resolver esses tipos de problemas. Para começar aqui, eu vou criar uma função, vou utilizar o exemplo do fatorial. Recebe o número inteiro aqui. Bem, toda recursão você precisa definir o critério de parada. Por quê? Porque toda vez que você chama uma função, você pode ter um número de chamadas infinito, e você pode acabar causando alguns problemas na memória, como o estouro da pilha, por sucessivas chamadas de uma função recursiva, sem um critério de parada. Então, para a gente relembrar aqui, o fatorial de um número é definido como esse número, multiplicado pelo seu predecessor, e assim sucessivamente até chegar em uma das bases do fatorial, que nós temos que o fatorial de zero é um, e o fatorial de um também é um. Então a gente faz essa multiplicação até chegar no critério base. Então aqui a gente percebe que a cada nova chamada a gente tem a resolução de um subproblema. Isso aqui seria o fatorial de 4. O fatorial de 4 seria 4, vezes o fatorial de 3. O fatorial de 3 seria 3, vezes o fatorial de 2. O fatorial de 2 seria 2, vezes o fatorial de 1. E o fatorial de 1 é igual ao fatorial de 1, vezes o fatorial de 0. E o fatorial de 0, por definição, é 1. Então a gente vai substituindo aqui em cada chamada consecutiva. Então, fatorial de 1 é 1, substituir aqui dá 1. Fatorial de 2, 2. E aí você vai fazendo isso sucessivamente, até chegar no caso base lá em cima. E aí você encontra o valor. Aqui no caso vai dar fatorial de 5, 120. Fatorial de 3 aqui, 6. Certo? Fatorial de 4, 24. E finalmente o fatorial de 5, 120. Correto? Então, eu vou deixar esse valor aqui só para a gente construir o nosso critério de parada. Então, supondo que essa função fatorial recebe um número inteiro e a gente retorna um valor inteiro, que seria o fatorial desse número. Então a gente tem que fazer chamadas sucessivas, recursivas, desculpe. Mas a gente tem que atentar sempre no começo dessa função, verificar se esse x aqui já é o nosso critério de parada. Que aí é que a gente começa a retornar os valores para reconstruir as soluções, as subsoluções dos problemas e então chegar na solução desejada, que é o valor inicial desse parâmetro aqui. Então, a gente faz um teste aqui logo de cara. Então, se for x igual a 0 ou x igual a 1, a gente já dá o retorno, que é 1. A gente já sabe que esse aqui é o caso base do fatorial. Então, se for um desses dois valores, a gente para as chamadas recursivas e retorna ao caso base. Então, isso aqui identifica que quando você for chamar a função e esse valor for 0 ou 1, você para de fazer chamadas recursivas e retorna ao número. Então, quando você vai retornando, você vai calculando os subproblemas, como eu mostrei aqui em cima, até chegar no valor desejado. Então, aqui a gente faz um retorno. Se não for 0 ou nenhum, então quer dizer que nós ainda estamos calculando os subproblemas, que seriam os subvalores que nós estamos calculando para encontrar o valor desejado. Então, caso não seja nem 0 ou nenhum, a gente faz aqui a chamada recursiva. Então, eu vou fazer da mesma forma que a gente definiu aqui, como é o fatorial de 5. 5 vezes o fatorial de 4. Então, o que a gente tem aqui? O valor multiplicado pela chamada recursiva da função fatorial desse valor, menos 1. Então, a gente faz exatamente a mesma coisa aqui. Isso aqui vai ser x vezes fatorial de x menos 1. Então, quando você chama essa função aqui, você passa aqui dentro do parâmetro o valor 4. Então, você testa aqui, chama outra instância dessa função fatorial, só que passando aqui o valor 4. Então, ele testa. 4 é igual a 0 ou 1? Não. Então, retorna agora. 4 vezes o fatorial de 3. De novo, outra chamada de outra função. Isso vai empilhando lá na nossa stack. A área de memória é reservada à passagem de parâmetros e chamada de funções. Então, 3 é igual a 0 ou 1? Não. Então, retorna 3 vezes o fatorial de 2. 2 é igual a 0 ou 1? Não. Então, retorna 2 vezes o fatorial de 1. Opa! Chegamos no caso base 1. Retorna 1. Então, 2 vezes 1. Retorna o fatorial de 3. E aí, ele vai reconstruindo a solução até chegar no caso base. Eu vou dar um printf aqui para a gente fazer uns testes. Então, vamos ver o fatorial de 5 inicialmente. Vamos compilar aqui. Opa! Esqueci os comentários. Então, vamos lá. Compilou. Vamos executar aqui o nosso código. Então, fatorial de 5, 120. E aí, vamos calcular alguns fatoriais aqui. Vamos calcular alguns. Só de exemplo aqui. E aí, vamos calcular alguns fatoriais aqui. E aí, vamos calcular alguns fatoriais aqui. E aí, vamos calcular alguns fatoriais aqui. Vamos lá. Então, aí. Fatorial de 5, 120. Fatorial de 4, 24. Fatorial de 3, que é 3 vezes 2, igual a 6. E é isso. Muito cuidado quando for fazer chamadas recursivas para ter sempre certeza que tem um critério de parada. E verificar se o seu algoritmo faz chamadas muito, um número muito grande de chamadas recursivas que você pode acabar causando alguns problemas no seu código. E aí, além da solução demorar bastante, porque isso aqui é muito custoso para, em termos de memória, de chamada, de tempo de execução, isso aqui é muito custoso. Então, muito cuidado quando for usar recursão, verificar se realmente é a melhor solução para o seu problema. Então, espero que vocês tenham compreendido aí o uso da recursão com esse exemplo simples, prático. E é isso. Valeu.